Música Plantão Solidário, apresentação Patrícia Sampaio No programa da última segunda-feira, contamos a história dessas duas famílias e fizemos um apelo aos nossos amigos do Plantão Solidário Oi, tudo bom? Ah, é um invasão aqui, hein? Ah, mulher, chore não Música Por que está chorando, diga? Eu sempre sonhei de falar com a senhora na televisão e só vi o sofrendo, eu digo, um dia eu vou em Maceió falar com ela para ver se ela me ajuda em alguma coisa Luciano, o marido e a filha moram em uma pequena casa alugada que foi construída em uma área nos fundos de outra residência A simplicidade da vida do casal se reflete na sua moradia que é formada apenas por dois cômodos Então, Luciano, me diz uma coisa, você tinha um sonho de que a gente viesse aqui e tal? Eu sempre tenho um sonho de conhecer você Então, eu vejo que eu assisto você, eu choro aqui Eu assisto o Wilson Júnior, ele está falando que as coisas eu choro O meu sonho era de conhecer vocês em Maceió Mas eu nunca tive chance, nunca tive... Assim, não sei andar em Maceió Não sei nem para onde é que vai esse programa de vocês Eu tenho vontade de ir com os irmãos dele De ir lá, pedir ele na rádio para mim ir Mas eu nunca tive chance de ir para Maceió Você trabalha? Eu trabalhava quando eu não estava com ela Assim que eu estava com a bichuda dela, eu trabalhava com a cozinha do povo E lavava porra, pano do povo, fazia faxina naquele povo Cansada mesmo, com a bichuda dela Aí, depois que eu tive... E o seu marido, o Samuel, né? As bicas, o meu cunhado E Samuel, diga aí Você vai ter pedido, né? Quando não tem, é que nem a história Pedir para Deus ajudar, para ser mais serviço, né? Mas você me disse que também fazia, vende também coisas em festas É, tem festas, tem um policial ali embaixo Mas assim, é uma barraca de outra pessoa Não sei, tem, é de outra pessoa Ele já dá e entrega a gente para vender para ele Uma comissão é 20 reais, passar a noite todinha ganhada Aí o seu ganha 20 reais por noite Onde tem, é de festas? Já na quarta, não tem show Na praça, não tem carnaval, não tem festa Chega ele verde Aí sai daqui 5 horas da tarde Chega 6 do dia E eu arriscando a vida da rua Porque aqui está de brincadeira Aí vocês só tem a bebê? O nome dela? Lara Isabela Silva dos Santos Muito bem Então se fosse algum negócio do senhor, era melhor, né? Com certeza, não tem dúvida Me agradeceria muito Por quê? Porque 20 reais por noite é pouco, né? É danado, danado mesmo E o bujão, né? Que agora é 40 reais o bujão Ah, isso aí era Só que o... E... Eu tenho pena dele assim, né? Porque eu quero ajudar ele Ajudar ele assim, se você trabalha com califamia Eu tenho pena dele A segunda só está no programa, minha história, né? Muitos dias esse programa é muito ótimo É o Soledadio para ajudar quem não tem mesmo É, que nem a história Mas se... Que nem a história da repórter que a gente assistiu Da Batatinha, né? Ficava até bom Porque eu colocava ela também Eu sou carimbada nesse canto Nesse ramo, nessas coisas Então... Eu acho que a vida agora da gente Membrará mais um pouco Uma coisa que pudesse... Que o senhor pudesse vender Mas que fosse um negócio do senhor E da Luciana, né? Não está com ninguém Mas só chegou Com o meu dinheiro e a minha mulher Que faz a minha soeirinha E a vida continua Vamos lá Vamos lá Parece que é aqui a casa da Dona Maria Oi Boa tarde, tudo bom? A Dona Maria Por aqui é? É a Dona Maria É você? É? Ixi, Maria Tudo bom? Tudo bem Está surpresa? Demais até Vamos lá? Tudo bom? Quem escreveu a carta? O Vitor O Vitor, né? Foi você, Vitor? Foi Como você teve a ideia? É porque a minha mãe, né? Ela sofre muito Eu tenho um padrasto Que ele pega o dinheiro Tudo que ele pega o dinheiro Quando ele recebe Ele bebe Ele bebe? Bebe E esse padrasto ainda mora com você? Mora A gente manda ele embora Mas ele não vai Aí fica sempre assim, né? Problema dentro de casa Até que ele parou Agora um dia ele está Mais tranquilo Estive conversando com ele Dizendo que não dá mais certo A gente viver Ele está ficando mais assim Não tem uma casa lá em cima Ele está ficando lá Mas sempre ele vem aqui E você já procurou ajuda? Alguém? Um promotor? Alguém da cidade Para ele ajudar? Não Por quê? Porque eu tenho medo Porque a família dele É assim Tudo bebe Eu tenho medo De acontecer o pior Aí eu prefiro ele estar para lá E a gente estar aqui Com fé em Deus A gente vai vencer Ele vai ter que sair tranquilo Eu prefiro assim, né? Que ele saia numa boa Sem procurar assim Autoridade Todo mundo sofre Os meninos devem estar sofrendo também É, eles sofrem, né? Porque às vezes tem dia que amanhece o dia que eu vivo dependente de quê? De 134 reais que eu recebo da Bolsa Família para tudo E faço jogo de cozinha Mas eu não tenho como comprar uma máquina Já peço para uma amiga minha fazer Aí eu vivo assim Faço esses biquinhos vendo Aqui mesmo já foi uma amiga minha que doou Esses paninhos de prata Eu estou fazendo Aí faço assim Faço brusa também É assim, minha filha Eu vivo disso aqui Então assim O que a senhora gostaria mais de ter Era uma forma da senhora ganhar dinheiro É Ter uma renda, né? É, lutar, né? Ver se eu consigo arrumar mais Um trocadinho para sustentar meus filhos É o que eu mais desejo, né? Aí eu não tenho condições de comprar assim Material Né? Já procurei assistente social aqui em Palmeira Cheguei lá Falei com ela que não estava pedindo comida Eu estou aqui pedindo ajuda para trabalhar Porque mesmo doente eu trabalho Fazendo as minhas coisinhas para vender Para não ver meus filhos nas portas Pedindo a um e outro Como muitas crianças tem por aqui